Graças e paz abençoado do nosso Senhor Jesus Cristo Nosso terceiro ponto, pregação e ministração sobre Tomer O melhor de Tomer, para a minha, para a sua e para as nossas vidas aqui É que quanto mais freneticamente o homem corre atrás de novidades Tanto mais rapidamente perde a sua verdadeira vitalidade espiritual Por quê? Porque não há nada de novo debaixo do sol Como já dizia há milhares de anos o sábio rei Salomão E como todas as supostas novidades são rotina em velha roupagem nova O caçador dessas rotinas do nosso dia a dia Em que a cada dia mais e mais o homem corre atrás de novidades Tanto mais rapidamente perde a sua verdadeira vitalidade espiritual Por quê? Porque não há nada de novo debaixo do sol Como já dizia há milhares de anos o sábio rei Salomão E como todas as supostas novidades são rotinas velhas em roupagem nova O caçador dessas velharias envelhece com elas Por outro lado O que eles nos olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem mãos tangiram, nem mente alguma pensou Isto é sempre novo e inédito Por ser eterno, isto renova o homem e não deixa envelhecer O homem eternamente novo é o homem crítico Que é o dominado por tempo e espaço Não por ficar...